Fala aí galera monstra, tudo tranquilo? Sinister aqui com vocês, continuando com a nossa série de Rise of the Tomb Raider E exatamente de onde a gente havia parado, eu apertei espaço, mas ela não foi, olha lá E depois de um tempo aí, né, fazendo lives e tal, vários jogos que foram lançados Voltemos aqui com as nossas séries no canal, né? Vamos lá, dar uma bisoiada então, como que tá a nossa situação É, o que que é isso aqui? Caixa forte, tá Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma bisoiada nessa parte aqui, ó Tem uma torre aqui Tem uma outra torre aqui, uma relíquia E tem uma tumba aqui Tem desafio aqui, ó Duas de cinco cavernas inexploradas Acampamento, é isso aí mesmo, então vamos dar uma olhada pra cá Deve ter alguns inimigos ali também pra nós fazer chorar Deixa eu ver com o que que eu tô na mão Beleza, eu tô com o arco Eu gosto do arco, eu gosto do arco Vamos ver, vamos subir Opa, munição Sobe, Lara Larinha bonitinha do meu coração Tem uma parada ali, ó Deixa eu ver onde que que vai ali Ah tá, eu vou na... Tipo, entre parênteses, entre parênteses Entre aspas Pro começo Esses caminhãozinhos aqui Tem uns caras pendurados ali, mano Tem uns caras pendurados ali Eu posso... Se eu cair ali eu tô ferrado Ah, ali eu vou precisar da... Do arco com a corda Então Vixe, Marinha Ah, vá Alguma coisa terrível aconteceu aqui Você só tá vendo um monte de caras pendurados Vai, filho Pega aqui a munição Você tá vendo uns caras pendurados aqui E acha que alguma coisa horrível aconteceu Não aconteceu nada Não aconteceu nada, fia Ela tá olhando pro lado aqui, ó Deve ter alguma bagaça aqui Ó, dá pra gente desbloquear mais um acampamento aqui, ó Eu não tenho nenhuma habilidade Nenhuma arma, nenhum inventário Nenhum upgrade pra fazer Então Partiu Ela fica esquenta na mãozinha Olha, agora esquenta a bundinha O que é essa parada aqui? Ah, dá pra gente analisar aqui, ó Moedas escondidas reveladas Mais propaganda Mais propaganda Trabalhem duro para lutar contra o frio e a fome Trabalhem duro para lutar contra o frio e a fome Vamos pegar aqui umas madeirite Aí Da hora que você pega, vira tábua, né Você pega galho e vira tábua Aqui eu vou precisar do Do arco Com Não dá pra subir aqui Aqui tem arma enfarpada Os caras já se ligaram em tudo Fizeram esqueminha Faca de combate é necessária pra cortar corda Ah tá, tem uma corda aqui Agora que Pô, então não dá pra gente ir ali Triste, hein, mano Tem uma caixa Que eu ganhei Madeira, madeira e Barra ali Tá, então Não dá pra gente fazer muita coisa pra cá Vamos ter que ir Pra aquele lado Tem uma Caixa aqui, ó Aí Mais duas peças Dá pra entrar Por ali, não Dá pra entrar pelo Pelo guindaste, mano Ela nem sobe no guindaste, irmão Porra A Lara já A Lara já foi mais Aventureira, hein Agora Dá pra gente subir aqui, ó Sobe, fia Isso Opa Play Play O que que ela descobriu? Uma moedita Moedita Pra nós Pra nós Isso E essa guarita aqui Dá pra nós subir nela Até dar, irmão A gente faz assim, ó Cai de cara no chão Era pra dar, né, mano Aí já vi que então O caminho é outro Aí, ó Vai, fia Segura no bagulho ali, mano Tá Tá leprosa, velho Você Dá pra subir mais Aê, fia Pô Você passa do lado O negócio não pega A escada Pelo amor de Deus, hein, mano O que que temos aqui? Ó, temos Apenas Pra gente fazer Umas flechinhas Muito loucas Umas flechas já prontas Dá pra gente fazer Escolhar aquela parada ali, ó Ai, meu Deus do céu Quase que ela cai Encontro eu vou andando Devagarzinho Devagarzinho Quase parando Peguei peça Peguei mola Beleza Não tem mais nada aqui É Pra lá É o que? Tem o que parece Um acampamento ali Eu podia pegar tirolesa Mas Como que ela Ah, tá Pensei que ela não Se segurava Falei, pô Só que faltava, né, mano Desce Passarinho Ó, pomba Precisa da corda Opa Eu ouvi um Pra cá O que que temos? Descobri como que eu faço Pra tirar essas Graminhas Aqui também, ó Um explosivo Tá, o nosso objetivo Já tá Por aqui, né É, tá quase Tem uma Ali, ó Tem uma torre Que eu preciso Quebrar ali O rádio Nosso objetivo Tá ali, ó Pra nossa direita Tem uma torrezinha Aqui Olha, não sobe Aqui Ah, tá Tem uma tumba Aqui perto Era Mais uma Foi pro saco Tem uma pra lá Ó Vamos fazer aquela lá Pula, Lara Isso, garota Tô gostando De ver agora, hein Tá parecendo Uma aventureira De verdade Agora Tá A parada é pra lá Ó Eu tô indo fazendo Essas missões Secundárias Pra Ajudar aquele Maluco lá E depois Eu faço Ó, tem mais uma Ali Beleza E depois eu faço A principal Provavelmente agora No começo Eu não vou poder Fazer muita coisa Porque eu não tenho Os equipamentos Não tenho as ferramentas Certa Tal Então tem uns lugares Que fica meio que Complicado pra ir Galera Só vai faltar Aquela outra Ó Olha, ela não pega Na escada Você tem que fazer Certinho Não gostei Não tem nada Aqui em cima Só tem o bagulho Da Precisa da Faca de combate Ó, tem uma caverna Ali, ó É lá mesmo É lá mesmo Bruxão Que nós vai Nós vai Nós fumo Nós vemos Tem alguma coisa Na guarita Ali Olha Deu uma Para progredir Além desse ponto É necessário Ter flecha Com corda Abriu alguma coisa Aqui Um brinquedo De corda Bem complexo Feito de Pedaços de metal E outras sucatas Todas do Gulag Deve ter levado Um bom tempo Para conseguir as peças Não é um brinquedo Muito complexo É uma catapulta Parece ser uma catapulta Agora eu não sei Para que tem Esse negocinho Aqui Eu preciso Daqui Ah, tá Aqui Eu preciso Da corda Não, fi É para descer Desce Aê Nossa Ela ficou Presa No Ficou presa Não Ela ficou Grudada Ali na Na primeira Parte Opa Tem umas paradas Aqui dentro Munição A gente sempre Curte uma munição Pegar aqui Pegar um baúzito Aqui para nós O que a gente pegou aqui Peça de pistola Semi-automática Quatro De Três Três De quatro Aí sim E Vamos entrar Aqui Não É necessário Algum tipo De explosivo Obrigado Viu Obrigado Para me avisar Depois Tá Já exploramos Essa parte Então vamos Deixa eu ver Aqui Ó Tem uma moeda Aqui ó E tem um acampamento Eu podia ir para lá E eu vou tentar fazer Alguma arma Alguma coisa Para melhorar O nosso Passeio aqui Né Cadê 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 É para cá Vai fi É só Eu não acredito Que ela travou Nisso aí What the fuck Tem lobo Tem lobo Irmão Ai Eles entraram Na caverna Tem pelo menos Dois Não Não fia O que você está fazendo Ui É bem na hora Pegou na pata What the fuck Nossa Na boca What the fuck Tem uma Alcatel inteira Ai Sai Lara Caralho Você trava no Na árvore Porra Tá maluca Porra velho Trava na árvore Bem Bem na hora Que os lobo Eu tive sorte Agora hein Sobrou um Cadê Ele Foi pra lá Eu podia ter sacado Minha Minha pistola Fica meio estranho Falar assim Sacar minha pistola Pro Pro Lobo Abocanhar Mas Puta Tem claridade Aqui Ou fica Claro Ou fica Escuro Se decide Tem uns cogumelinhos Opa Tem minério Aqui pra gente Pegar Ih Eu tô Cheio Tem um cogumelo Aqui Também Venenoso Tô Cheio Também Lobin 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 Onde Estás Lobin Na nuca Do Lobin Tadinho Ela tá Andando Como se Tivesse Mais inimigo Aqui Tá andando De uma forma Meio Cautelosa Tem mais Aqui Alguém Passava férias Aqui Passou férias Permanente A gente vai pra parte de cima Opa Tem uma coisa brilhando Ali Tem nada Aqui Tem só minério Mas eu tô Cheio Ó lá Tô Cheio O acampamento Aqui Do lado Ver se dá pra Tadinho Lobinho Matou Os companheiros Dele Depois ele Entrou Ficou Meio Angustiado Meio Triste Eu ainda Assim Fui Atrás E Matei Ele Tadinho Fiquei Chateado Agora Gente Até Chateado O que que a gente achou Aqui Mapa atualizado Segredos Revelados Tem um Documento Aqui É Muito Segredo Também Né Cadê Onde Que tá A moeda Deve Tá Na parte Debaixo Ali Essa Guarita Aqui Dá pra É Uma coisa Interessante Então vou Desafio Opcional Próximo Explore Pra Encontrar A Caverna Se for Aquela Que a gente Não pode Entrar Então Não vale A pena Irmão Nossa Ela Se solta Quer dizer Eu apertei Pra ela se soltar Mas Achei que ela ia Cair mais bonitamente Né Aqui Moeda Aqui Mais Sete Moedinha Beleza Uma Tumba 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 Tá Entrada Na Cripta A gente Precisa Subir A gente Precisa Subir Pra gente Pegar O Acampamento Ali Ver Se eu Posso fazer Um Ui Esqueci De apertar O E Ver se a gente Consegue Fazer um Upgrade Alguma Arma Tal Vamos Ver Eu preciso De Explosivo E preciso De Da flecha Com corda Vamos Ver Aqui Corda Não Não é Isso Eu Preciso Cadê Cadê Aqui Aqui Sussurro Sinistro Aí sim Preciso De mais Três Peças É Não é Não é Aqui Que a gente Precisa A gente Pode dar Um up Na nossa Pistolinha Aqui Na pistoleta Deixa eu Ver Cano Polido Um cano Polido Reduz O desvido Ciro Aumentando O dano Um cão Mais Puta Peguei O bagulho Era só Para mim Ler Eu cliquei Sem querer Um cão Mais leve Que causa Menos Travamento Resulta Em uma Cadência De tiro Maior Porra Que merda Que merda Porra Tá valendo Vamos aqui No inventário Equipamento Munição Balas de ponta Côncava Eu não posso Fazer Por que Eu não posso Fazer Vamos fazer Aqui Várias Munições Aqui Sacola Bolsa Pequena de pele Que aumenta Sua capacidade De armazenamento De recursos Ah vamos fazer Não tenho mais nada Para criar Vamos ver É Não Dou muita coisa Não Só se agora Eu posso carregar Mais Cogumelo Mais umas paradas Já era Vamos ver Vamos lá Então Para a nossa Missão Aqui Tem uma moeda Aqui Só que aqui Não posso Entrar Explore Para encontrar Entrada Tem uma tumba Aqui Né Tem uma tumba Aqui no riozinho Ó Tem uma coisa Escondida Aqui no riozinho Seja Para cima Ou para baixo Vamos tentar Primeiro Para cima Ah vai falar Que você não sobe Ali meu Porra Lara Olha lá Apontou ali Embaixo Tem uma parada Escondida Em algum canto Olha o corpo Opa Tem um bagulho ali Que eu esqueci de ver Olha Ela trava no mesmo lugar Definitivamente É rosto Parece que essas Marcações Apontam Para um local Próximo Mas eu não consigo Ela tem que ter Nível Maior Para Para ler A bagaça Tem um buraco Aqui Aqui Tô falando pra mim atirar em ponto fraco Da estrutura pra Ter uma escada aqui, mas e aí Puta, eu sou uma mula também, né Nossa senhora, hein Na escuridão Quatro de cinco cavernas Explorare Vamos lá Acende um flare aí pra iluminar a bagaça Ui, só não cai Olha aqui, ó, mais minério A gente já pega minério, a gente já pega minério Tem uma parada ali Vamos dar uma bisoiada, ó Tem outro negócio pra ler ali pra melhorar Nosso russo, né A Lara é foda, ela fala russo Fala Chinês E aí Eu não tô achando que vai ser uma boa ideia Dar uma explorada aqui Não, vi Eu tô com o arco Vamos fazer o seguinte Mudei pro meu revolvinho Tem umas parada que eu posso Olha, tem um capacete de mineiro aqui Mineiro O profeta foi perseguido Assim como seus seguidores Aí I, aumentou meu grego Isso aqui era pra aumentar o russo Isso aqui é aumentar o A língua russa dela, né Pra gente ler aquela parada Parece que isso foi abandonado às pressas Será que os soviéticos encontraram alguma coisa lá embaixo? Ah, fia Não fala isso Tcham, 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 tcham Se tiver lobo aqui A gente já vai Sentar o dedo Puta que falta Que faz uma lanterninha na arma agora, hein A área é desconhecida Tumba Desafio Opcional Beleza, vamos fazer um Ah, tem água lá embaixo Dá pra descer Escalando E dá pra pular de cabeça também E se matar, né Achei mais alguma coisa aqui O que que é? E aqui está o profeta Provavelmente era a moeda oficial de Kitej Kitej Nada por aqui Beleza Partiu Partiu Provavelmente não tem nada Partiu Play Aí Ae, garota A bicuda Dando aqui no Puta De um jarro Desse Parece ser bem pesado, né E a gente com a bicuda Move ele de lugar Vamos descer Nossa senhora, mano Que susto Falei Ferrou, mano Bom, por aqui a gente não consegue mais voltar Tem uma corda Pipa Papapá Isso deve ser parte do mecanismo Não queria ter feito isso Na verdade É que eu vou cair Eu queria ter explorado ali em cima Eu tenho que cair na hora certa Tem uma parte ali Da esquerda Que eu Que eu devia ter Dado uma olhada Mas Gerônimo Não dá pra voltar? Ah, dá pra voltar Então se dá pra voltar Eu posso depois vir pra cá De novo De boa Eu queria explorar lá Às vezes eu tô indo pra saída Já Nem sei Se não tem nem uma armadilha aqui Né Por aqui Dá pra pegar esse barril? Ou eu só atiro Pra uma arqueóloga Ela é Muito destruidora Das coisas, né? Fogo? Vamos usar aqui o acampamento Opa Dá pra dar uma melhorada Em alguma arma Na pistolinha Na pistolinha E no revolvinho Vamos dar uma olhada Na pistoleta Tá, esse aqui a gente Ah, só pode pegar esse Vamos pegar Dá mais dano Tá, aqui não dá pra gente sair Caraca, velho E agora? Eu tô indo cada vez mais pra lá Eu queria ter explorado o outro lado Acho que é isso que eu vou fazer Vou aproveitar que já tá dando um bom tempo no vídeo Vou dar uma explorada Vou voltar lá naquela parte de cima Onde eu queria ter ido Que eu pulei por engano Aí, ó Eu queria ter ido pra cá, ó Provavelmente aqui deve ser a saída Mas eu quero ter certeza E aí eu continuo indo Lá pra baixo Quero ver onde que eu vou sair também Para a porra de cair o FPS Será que você vai pra um lado E o bagulho não para Você vai pro outro Também não para Não dá pra saber qual que é o lado certo Provavelmente era pra baixo Que eu tenho que descobrir Ah, tá ali É a saída Pra onde eu entrei No começo Então beleza Então era pra lá mesmo Já sabe Qual que é o esquema Vou voltar lá embaixo Nossa Mergulhei de cara No chão Aí boa Agora eu fico curioso Pra saber o que que tem Nesse Nessa Tumba Tumba lá Com a tumba Tumba Tá Eu acredito que vocês aí Também estejam bem curiosos Caraca Olha lá Tem uma parada ali Porra Tem que dar uma Uma boa caminhada Primeiro eu vou Dar uma olhada pra cá Olha Pisando no túmulo de alguém Que pecado Primeiro a gente vai dar uma olhada Aqui embaixo Ver qual é que é Como que funciona Tá Eu posso ir pra lá Eu posso ir pra lá Agora eu quero ver Pra mim subir de novo Tem que subir na tumba Do cara aqui Pecado hein Irmão Tá Vamos pra cá Então Opa Sobe Sobe Aí E Jerônimo Puta merda Nossa Eu me Me ferrei Porque a madeira Tava Podre Pegadinha do malandro E aí é Então A gente vai ter que vir pra cá Provavelmente tem alguma outra saída Tem que explodir a Kiro Provavelmente Eu acho Nossa senhora Não Fia Como que só deixa no chão Eu só quero deixar no chão Eu só quero deixar no chão Opa Tá Vai encher de água Vai aparecer outro negócio aqui Provavelmente eu não posso entrar no cano ali né Ou será que eu posso Vai que eu posso Vai que eu posso mano Eu sou a Ilara Croft Ao invés de dar uma volta ali ó Caraca véi que bagulho doido Tá então agora a gente vai poder passar pela grade aqui E subir aqui Que bonito Marcas d'água na parede O nível muda Agora que você vai falar né Fia Agora que eu já descobri Opa Tem dois bagulho aqui Calma aí Tem três Tem maior Frecha Não precisa ir frecha Tá Um eu tenho que jogar Obviamente Ali ó Isso Nossa Sou muito ninja Vamos ver Dá uma parada aqui Acho que ia esconder de mim né Tem mais nada Tem mais nada Ah não acredito que ela fez isso Dá pra me puxar isso aqui no braço Eu tenho que Vou me empurrar Não É Vou ter que Essa roupinha de pouca roupas aí Ae Tudo bem Devo conseguir nadar agora Consegui nadar agora Já conseguia antes né Fia A gente tem que entrar pelo cano de novo Ai que medo Se vir um tubarão agora Eu tô Ela falou no começo do Da Da dungeon né No começo da Da tumba Que tem muita água aí Que não vai sobrar muito Daqui a algum tempo né Ela mesmo tá inundando A bagaça Ela mesmo tá acabando com O lugar Saudade desses puzzles Do jogo Tomb Raider Antigamente Era mais da hora Dá pra explodir isso aqui Explode não Dá pra Cavucar Ae Eu saio aqui Que bonito Na parte de cima Maravilha Maravilha Já tem outra rota Aqui O que que temos aqui Tem coisa escondida Falei Não fia Pode ser sem medo Puta Eu vou precisar de um galãozinho Puta Eu vou precisar de um galãozinho Aqui O que a gente achou aqui Este óleo deve ser mais do que suficiente Para iluminar as passagens abaixo Mas tome cuidado ao transportá-lo Nós ainda não aperfeiçoamos o processo de refino E ele ainda é volátil Você conhecerá o homem que supervisiona a construção Todos nós o conhecemos Sem o conhecimento da terra que ele tem Nenhum de nós teria sobrevivido A nossa árdua jornada Não se demore E se ele perguntar sobre sua esposa e filho Finja não saber responder Ele não aceita que eles tenham morrido durante o êxodo E espera que eles cheguem a qualquer momento Nós precisamos da genialidade dele E eu temo que se ele perceber a verdade Vamos acabar perdendo-o de vez Tá, mais um lá Agora ela não segurou, né? Na parede Então vamos lá pegar mais um galãozinho Ué, cadê? Onde que era a saída mesmo? É ali Vamos pegar outro galãozinho Será que ela nada com o galão na mão? Tem mais um ali Esse bagulho aqui não dá pra pegar Fala que você nada com o galão, vai Puta merda Eu não acredito Não, ela não nada com o galão Até bem que spawna outro, né? E agora como que eu vou fazer? Agora sim complicou a bagaça Será que eu vou ter que jogar ele ali Nadando e depois pegar? Joga ele lá Lá na passagem Não, não foi É muito fraquinha Então acho que eu vou ter que fazer esse esquema mesmo Vou ter que jogar ele na plataforma A plataforma vai ter que abrir a água, né? E depois eu vou ter que nadando até lá Pegar o outro Nossa, velho Que dor de cabeça, irmão Vamos lá Tem que esperar agora o nível baixar aqui, ó Mas ela vai morrer afogada Aí Cadê o bagulho? Cadê? 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 Pega? 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 Ela não Pega? Então vai, joga Joga ali, ó Joga ali Puta pegou na quina Eu não acredito Eu não acredito Vai, Lara Sobe aqui Sobe aqui Puta merda Olha, velho Tem uns lugares que o personagem entrava Sem É uns paradas meio que nada a ver, né, mano? Vai, agora eu tenho que nadar milhão aqui Pegar o O agulho Não vou nem me arriscar, mano Já vou jogar o agulho direto lá Funcionou E agora? Ela tava a menos de um metro da parada lá e Tá, e agora? Agora que inundou tudo aqui Vamos entrar no cano ali Vamos ver qual é que é Sai de perto desse bagulho aqui, velho Vai que tritura a gente, hein Agora sim, ó A gente chegou Pra que facilitar Se a gente pode Inundar tudo E dificultar mais ainda, né? Tem umas paradas pra pegar aqui Eu tô meio que com medo de pegar aquilo ali E aconteceu alguma zica Então vamos primeiro pegar As coisas Aqui Meu amor Esta carta está muito atrasada Mas eu tenho trabalhado muito Quando você chegar Haverá uma casa pra você aqui Com todos os confortos que deixou pra trás A tarefa à nossa frente é enorme Projetar e supervisionar a construção necessária Pra fornecer água potável ao nosso povo Mas meu trabalho será recompensado totalmente Quando eu vir você e o rosto de nossos filhos novamente Nós criaremos um novo mundo aqui Igual a tudo que você deixou pra trás ao me seguir Não terá sido em vão Desde que estejamos juntos É, pelo visto não deu muito certo Porque tava Seca a parada aqui, mano Ai, tem um defunto aqui Dá licença, amiguinho Vou pegar aqui essa parada Não se levanta não Pode ficar aí, tá? Nossa, ela não sobe uma muretinha aqui É só ela esticar o braço Não sei se não tem mais nada por cá Tem uma pintura ali na Na parede que eu vi, ó Não sei se... Opa, tem umas paradas aqui, ó Ó Tem uma pintura aqui, ó Acho que não deve ser nada Depois que eu destruí o bagulho inteiro aqui, né A gente pega e lê aqui, ó O... Livrão aqui do sol Nossa, essa poeira, essa aí morreu já De asfixia É um manuscrito antigo Sobre as dádivas da terra A habilidade dominada Instintos naturais Instintos naturais Os recursos próximos aparecerão automaticamente no mapa E brilharão e brilharão quando você estiver perto Obrigado Viu? Então... É uma maravilha ter isso Tá certo Agora a gente tem que fazer o caminho todo de volta Subir Posso usar o acampamento também, né? Mas... Não Eu gosto de ir andando Eu gosto de ir andando Curtindo esse cenário maravilhoso Coisa linda Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem nada ali na água, não, né? A gente pode estar pegando Sei lá, né? Às vezes tem Um bagulho que ficou pra trás Nossa, de vez em quando Tem uns moldes de Parkinson ali Que fica Travando Vambora Ui Esqueci disso aqui Ui É quase que eu vou pro chão Quase que dá merda ali Bom, galera Mas é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado aí De mais essa gameplay De Tomb Raider E... Rise of the Tomb Raider, né? Tomb Raider Tem gente que fala Tomb Raider Tem gente que fala Tomb Raider Eu... Sempre falei Tomb Raider Então, se foda Vai ser Tomb Raider E... Mais uma caverna, né? Completa aqui Mais um esqueminha Show de bola Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado aí De mais essa gameplay A gente se vê aí No próximo vídeo Sinistro se despedindo Grande abraço pra vocês Valeus Fui Peace Peace Deus Amém 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 Quem Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri